Então vamos fazer aqui agora, tá gente? Vamos fazer aqui agora Não vamos mais perder tempo tentando lá na página, não deu certo, não conseguimos Lá não apareceu ninguém, dava que ninguém tava assistindo a live A gente já tava com trinta e poucas pessoas e ninguém tava assistindo a live E quando apareceu, apareceu duas pessoas só pra convidar Então não deu certo, tá? Lá não deu certo Não sei se é alguma coisa da configuração, não sei o que é que tem lá na página Não deu certo Da outra vez que a gente fez com a Leia, a gente fez por aqui A outra vez que a gente fez uma live também, a gente fez lá na página e deu certo Só que dessa vez não deu Dessa vez não deu certo Oi, Márcia! Olha, cada uma que vai aparecendo, aparece que dá pra chamar aqui Então agora só estamos esperando a Lua aparecer Maria Tereza, vai achar a Lua, vai buscar a Lua, Maria Senão eu vou te chamar pra essa live Vamos, gente! Cadê a Lua? Achei a Lua! Tá aqui Agora eu só vou convidar ela Tá aqui! Pronto! Agora é só entrar É, até aqui, enfim Que complicadinho, querido! Ai, meu amor! Que sorte! Ai, começou a travar Luca, deu pra você, Luca! Oi! Deu uma travadinha Deu? 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 Tá bom! É que meu celular acho que tá cheio Ah, menina! Deu aqui, tá cheio? Tá cheio? Primeiro espaço Tá bom te atingir, tem que liberar espaço celular Pois é, vamos esperar um pouco Agora o pessoal chegar Pra nós começar Vamos proseando, né? Meu Deus, menina! E se chamava? Não tava, não aparecia É alguma coisa na configuração Alguma coisa na configuração lá da página Não sei o que que deu Porque da outra vez a gente fez Pela página Da outra vez fizemos por aqui Então a gente já fez live lá E deu certo Só que dessa vez não deu Não era pra ser lá Pois é, daí apareciam os bonequinhos verdes Chamavam Eu fui pro celular Saí do computador Fui pro celular Chamava E não ia Não ia Não aparecia Só aparecia Do aqui Que nada Oi, gente Eu sou fruta nisso daí Crua, crua, crua Não, mas vamos ficar boa Aí, Maria, conseguimos Eu disse pras meninas Se elas não chamassem você Eu ia chamar uma delas Estava tudo afavorada Ah, eu vou ler Eu pensei comigo Eu ia ter que chamar outra Porque é impossível Então tá, gente Rodrigo, avisa o pessoal lá da página Pra vir pra cá Compartilhe, gente Compartilhe lá na página O pessoal que tá lá assistindo Consegue ver ao vivo Consegue mandar Perguntar as perguntas pra gente Se a gente não vê aqui O Rodrigo passa pra gente Então compartilha É, eu não tô vendo nada aqui Pra mim não tá vindo nada Aqui do pergunta Não tá vindo nada? De pergunta não É, tem um Um negocinho ali Do lado Do concluir ali Ali Tu tem que apertar ali Pra você tá vendo as perguntas Não tem um abulhinho Agora vi Não tem um abulhinho Ah, vi Entendeu? Tá vendo aí? Deixa eu dar um oi aqui Então dá um oi aí Gente, deixa eu primeiro apresentar Essa é a nossa aluna Luciane Salete Querida Então é uma pessoa Que ela tem muita coisa Pra ensinar pra gente Até pra mim mesmo Nesses dias ela me ensinou Pegar assim Também tô aprendendo Então é uma pessoa maravilhosa Uma pessoa que teve que se reinventar Também, né, Lu? Com essa pandemia Que todo mundo tá passando Então hoje a gente Tá trazendo ela aqui Ela tá nos dando dicas Muito importante Várias dicas E nos contando Como é que é A trajetória dela Como que ela descobriu O mundo pet Como que ela trabalha Como que ela faz Qual é os segredos De venda E de confecção De moda pet Que a Lu traz Pra gente hoje Então a Lu vai se apresentar Vai falar um pouquinho dela Pra vocês E bora seguir Aí, desculpe o nosso atraso Né, as nossas Os nossos Convidentes É, mas isso acontece É, a tecnológica Mas isso acontece Fala, Lalu Então, eu sou a Luciane Tá Tive que me reinventar Tá Dava aula de corte e costura Numa loja Daí, quis esse ano Dar aula de corte e costura Da minha casa, né Então Tava indo tudo bem Como deu a pandemia Assim, o que é que eu vou fazer agora, né A maioria da criança, né Então, o que é que eu vou fazer agora Daí comecei com as máscaras, né Fiquei lá Dois meses com as máscaras, né Dei março, abril, ali Daí falei assim Vou fazer alguma coisa Daí eu vou fazer uma roupa Pra minha cachorrinha, né Fiz lá Mostrei pra vizinha A vizinha ficou Daí já começou a divulgar, né E todo mundo me mandando mensagem Se eu tava fazendo Se eu tô, tô fazendo Tipo assim Vamos Seguindo a salinha, né Então Eu comprei os moldes da Sheila Já faz um ano Mês 6 Mês passado Fez um ano Que eu comprei seus moldes Que foi o kit 1 O 4 e o 6 Tinha comprado outros kits Mas não fiz nenhum Fiz só os seus, né Fiz a roupinha Até tinha colocado Coloquei um vídeo Que a cachorrinha que eu tinha A Lécia Colocado o pijama nela Não gostou muito Então fiz ali Daí assim Eu vou ter que fazer alguma coisa E eu só fiz 3 peças Ano passado Daí faz 2 meses Que eu tô nessa linha, né Então tô amando Né Tô gostando Bastante E Lu E como que você Qual peça Dos moldes pet Você vende mais Qual peça Assim Que te agrega mais E que você vende bastante Que a cliente Chega no teu ateliê E diz assim Eu quero aquela peça Qual peça A jaqueta social A jaqueta social Com o capuz É o que eu mais faço Não tem Pra todos eu faço Fechada Aberta É a jaqueta social A jaqueta social Com o capuz É o que mais sai, né Então como eu trabalho Mais por encomendas, né Daí eu levo O condicional pra cliente, né Pra ela ver Como é que ela quer O tamanho Faço Ó, tem esse modelo Tal, tal Mando umas peças Ali pra ela Elas voltam Pedem mais Que ótimo Deixa eu ver O Rodrigo tá pedindo Pra gente mudar Pra mim mudar o público Tá Só quem é amigo Consegue ver Vamos tentar mudar O público aqui Tá Tu consegue mudar aí? Já mudou? Foi mudado então, Rodrigo? Mudou? Ok Tá mudado Então A jaqueta social Então Então tá E Tecidos Quais tecidos Você mais usa? Moletom Microsoft Eu falei que eu tenho Aversão a soft Eu não sei porquê Conheci os outros soft Que eles são mais rígidos São mais secos, sabe Eu acho que dá muito atrito Com o pelo do cachorro Na verdade eu sou enjoada Com essas coisas de tecido, né Então eu prezo bastante O conforto deles A malha, né De pijama Que eu uso Mas é o Microsoft Que eu uso bastante O moletom flanelado Esses aí Diferença do soft Com o Microsoft Diferença do soft Com o Microsoft O Microsoft Ele é mais macio Ele é mais confortável O soft Ele já é um pouquinho Mais rígido Sabe? E outra A questão de fazer bolinha Né? Então o soft Faz mais bolinha Do que o Microsoft Mas tipo assim Eu tava vendo Com uma pessoa do PET Ela falou assim Vai fazer bolinha Tanto no Microsoft Quanto no soft Por causa do pelo do cachorro Então Lu Não pense que seja Por causa Que tá fazendo bolinha Assim E agora os soft Tão vindo bem melhores Do que antes, né? Eu tenho uma Uma peça que eu fiz Que ela é mais seca Sabe? Bem seca E as que tão vindo Agora é mais maleável Quase o toque do Microsoft Ele é um toque mais gostoso Assim Pra você passar É mais abeludadinho, né? Mas a Tô 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 querendo o soft Agora Então tá Tô gostando dele agora Tá Marli perguntou Se pode compartilhar No grupo de alunas Vendem Pode sim, Marli Compartilha geral Né, Lu? Sim Compartilha aí É Compartilha geral Então, Lu Tu sabe que o Microsoft E o soft São a mesma coisa A diferença é que Um é penteado O outro é cardado Essa é Não tem a malha E meia malha É a mesma coisa Só que Aí o penteado O nome já diz Ele é penteado Ele é passado Pra uma penteadeira Antes de fazer De ele ir É mais macio Por isso Por isso que ele é mais macio E não dá tanta bolinha E o outro Ele é com Toda aquelas Resíduos Toda aquela Coisa do tecido Que daí é só É como fazer Uma trança no cabelo Sem pentear Vai ficar É mais É o rústico Seria assim O rústico Né O rústico do soft Aham Então menina A questão da cliente Falar pra vocês Ai o soft Faz bolinha Não Se você colocar o Microsoft Até a pelucinha Por causa do pelo do cachorro Ele vai fazer bolinha igual Tá Então já fui procurar isso Então eu tô Comprando o soft Agora Tô pegando É isso aí E no verão Qual tecido Você gosta de usar? Tu disse que começou agora Com a pandemia Então tu começou Já no inverno Né No verão ainda Não Tipo assim Mas assim que eu tava vendo E pesquisando Antes de começar A entrar no mundo pet Ali Há dois meses atrás Tava pesquisando Que eu vou vendo as coisas No que que eu vou O tricoline O tricoline Pro verão É ótimo A malha de algodão Pro verão Né O que mais? Aquela Meia malha que falam Né Que tem isso daí Tudo que for de algodão No verão É melhor pro pet Tanto pra gente Né Como eu faço roupa Ali Fazia Né A roupa Para os humanos O algodão A viscolaica Também é bom Tem uma viscolaica Que ela é mais algodãozinhos Se não me engano É bom pro pet Também Então a gente tem que ver O que é confortável Pra gente Pra gente ver Se o pet Vai ficar confortável Ou não Vamos jogar lá Uns setinhos Coitados Que é quente Pra diacho Né Então já No verão Um setinho É Só pra aquela ocasião Tipo Colocou Tirou Um aniversário Casamento Isso Daí sim Assim Eu posso ter a fazer Mas o que eu tô falando Pra elas Eu coloco uma malha De algodão Embaixo Né Mas tipo assim Muitos eu peguei De uma cliente Que ela me mandou Pra mim tirar o molde Pra mim fazer Pro cachorro dela Assim é legal Só que eu não uso Tudo setinho Eu coloco Tricoline embaixo O setinho por cima Pra dar aquele efeito Brilhoso Né Mas eu coloco Tricoline Lindo Tricoline Maravilhoso Lindo Que Tricoline Acetinado Você já viu O setinho Que eu fazia Gasta um pouquinho Gasta um pouquinho mais Mas dá uma qualidade Melhor Um conforto Pro teu cachorro Você usaria Olha só Então eu já comecei Dá pra usar o ponto overlock Quem não tem overlock Você pode fazer A Nune Também é boa Também Né Ela é Ela também A brother Também Eu tenho uma brother Também Que ela é boa Também Nossa Então Se não tem condições De comprar uma grande Compre uma Nem que seja usada Até aquelas cinjas Zig-zag É A 147 Que ela é ótima É toda de ferro Se você comprar Uma mozada Aqui lá Ó Eu tenho hoje Que é a da minha mãe Então Tá comigo até hoje Então ela é ótima Eu costurava chinelo Com ela Aguenta, né? Mas a máquina reta Então coloca Ah, não Quero Comecei a comprar uma reta Eu compro uma reta boa Então Se é pra comprar Uma reta E tá Por ramo pet Ainda mais Com as caminhas Que você precisa Que seja boa Né Porque E o pezinho Também Tem um pezinho De rodinho Pra ajudar Com a rodinha embaixo Pra ajudar A puxar o tecido Sabe? Então São acessórios Que a gente pensa Que não vai valer a pena Mas vale muito a pena Investir Tá bom Então Boa dica aí Peguem essa dica Gente Máquina Invistam Numa máquina Boa Tá? Não adianta Comprar aquelas Máquinas de criança Lá Que vai quebrar Na primeira Né? Eu Tenho uma marca ali Não vamos falar os nomes Né? Não vamos desenhar Né? Mas Pra quem vai trabalhar Você tem que ter Uma máquina boa Se não Você vai sofrer Faz roupinha Faz roupinha Vai com uma beleza Agora é como eu sempre digo Quando vem me perguntar Tá? Qual é a tua intenção? Você pretende fazer cama? Ah, eu queria Querida Então pega e investe Numa máquina boa Porque se você quiser fazer Só as roupinhas básicas Até vai Uma máquina Levinha Uma máquina Que por dentro É tudo Fibra Plástico Até vai Agora vai Pra você começar Até vai Agora se você quiser Fazer cama Você precisa Investir numa Janome Numa Brother Numa Singer Com mais Que por dentro Ela seja De metal Aquela que você tem Aquela Jack lá Eu não sei se tem Caseira delas A marca Jack Eu não sei A minha é Deixa eu até ver Eu sempre esqueço A marca da minha É Sensei Ela é É Sensei Ela é parecida com a Jack Ela tem todas as Todas as coisas Que a Jack tem É uma maravilha Na verdade Eu sempre tive A sua especial Comecei com a sua especial E não largava Que nem a Siruba A Siruba também Quando me fala Em máquina Era Era A cobertura Era tudo que era Máquina Era a Siruba Só que Eu comprei Uma doméstica Da Siruba E não gostei É Né? Então A Siruba É mais da linha industrial Essas máquinas Que são mais da linha industrial Que querem fazer A linha caseira Não Eu não 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 Doméstica Não dá Agora Pra industrial A cobertura A overlock Eu nunca Não me arrependo De ter elas E sempre tive Dessa Então A reta Eu sempre tive A sua especial E era ótimo Eu tinha duas Três Sua especial E daí Me apresentaram A Sansei E eu peguei Tô amando É uma maravilha É uma maravilha É Gensi Mas é Gensi É É boa É boa Também é boa É só reta Ganhei do presente do marido Primeira máquina Deu outro presente Eu tenho até hoje E penso Uma máquina boa Na verdade Segundo Eu tava escutando O pessoal falar Que hoje em dia As máquinas industriais São todas boas Porque na verdade É todo É só muda o nome Os componentes Os negócios São todas nas coisas Lógico Que tem aquelas Queridinhas da gente Então a gente indica Aquelas Que a gente gosta Que já trabalha Que não tem problema Eu tenho a Bracobi A galoneira E a sua especial Que é o overlock Ponto cadeia Essas que eu tenho Tenho a chinesinha Ah a chinesinha é ruim Tem que saber lidar com a chinesinha A chinesinha é ótima Eu tinha uma De motor Ela era ótima Me arrependi De ter vendido Comprei uma pequenininha Uma caseirinha Por causa das alunas Das crianças Porque a sua espécie Ela é violenta Então Peguei ideia Tanto agora Adquiri também Ah mas eu não quero Uma industrial grande Que é muito cara Tem a Singer A ultraloque da Singer É boa É boa também Mas a questão Da coisa mais grossa Ela dá uma Penadinha ali Mas invista Numa reta boa A chinesinha vai A chinesinha vai Não tem Não tem Fazer franzido Com a chinesinha Ou aquele Puff né Que eles falam Que fica aquela costura grossa Não tem Eu tinha uma chinesinha Que o meu mecânico Regulou ela Só pra mim fazer Aqueles Aquelas costuras grossas Que ficam nas roupas Sabe Quando eu fazia roupa De criança É uma maravilha A minha industrial Não dava conta Do que a chinesinha fazia Mas sim Muito Falo que não é boa Mas ação boa sim É só você saber Mexer nela E vídeo tem um monte Pra você aprender ali Então É só procurar É só procurar Que você encontra Tipo Você pode ter uma reta Boa Caseira Que te atende Mas eu quero Uma overlock Então Não tem condições Compre uma chinesinha Pode ser seca Pode ser seca Mas você tem que lubrificar Você tem que cuidar É que nem você Você tem que se cuidar Todo dia As máquinas também Porque uma máquina Você não tem que deixar ali Não precisa ter Tanto cuidado Tem que ter igual É verdade Então E Você já falou De como você se reinventou Né Pra quem tá chegando Aí agora Né A nossa querida Lu Ela Na verdade Já tinha uma empresa Dava aula E deu uma parada Na pandemia Então ela Grudou Um do pet Aí Já faz tempo Que ela compra Os nossos moldes Mas ainda Não tinha Feito pra vender Ainda só Era só pro uso Dela mesmo E esse ano Pra cá Ela começou Entrou até Nos grupos Né Lu Sim Tudo que a grupo Eu tô entrando Pra ver Pra ver Como é que é Como é que funciona Sabe Então A gente ganha Bastante conhecimentos Então a gente Passa o conhecimento E adquira Que nem diz assim O conhecer O saber Não ocupa espaço Né Então Que a gente puder Aproveitar Né A gente aproveita Eu entrei mais Pra uma Complementação de renda Né Ali pra ajudar Mas tô pensando Mais pra frente Então Vai ser o caminho Agora Lu Qual é o teu segredo Você Você tem Bastante encomendas Né Que você comentou Lá no grupo A maioria São minhas clientes Que estão assistindo A live aí A Ana Tem minhas amigas Tem as primas A Kelly A Lana Então É tudo por indicação Tá Ah Uma fala Outra vai falando Pra outro E é mais no Insta No Insta É Não tem É Ali Ali é Tua propaganda Né Que nem muitos Vão pagar lá Pra No Face Pra atingir Não sei quantos Não precisa O Insta É ótimo Faz uma Tira uma foto Coloca ali Então É tão tipo Indo assim Eu tô indo Eu tô querendo acelerar muito Porque eu quero tá bem Mais firme Né Eu quero mostrar Eu quero fazer coisas novas É Eu sou muito de Ter ideias E criar coisas novas Eu não gosto muito Da mesmice Né Então eu gosto de coisa Sempre Novo Eu gosto de Mostrar peças novas Então Tanto é que tem umas cinco Ali pra me montar Que eu não consegui montar Ainda pra levar Mostrar pras clientes É E ter E tratar Bem Né Ali Se chamar Conversar Explicar Não ter Preguiça de responder As clientes Né Né Porque elas pedem informação O que você usa O que você não usa Né Isso também vale Isso também conta bastante Né E então Lu E fala um pouquinho De como que você entrega Teus produtos Como que você Você trabalha mais Sobre medida Né Sobre medida É da incondicional Né Levo os condes Pra eles Então Os meus produtos Eu entrego assim Todos cheirosinhos Todos cheirosinhos Pra quem assistiu a live Antes dessa Foi com a Alê Né Então A Alê falou Sobre os perfumes Perfumar As peças E a Nossa A nossa querida Lu Tem a mesma técnica Também Então por isso Que eu peguei nesse ponto Ela vai explicar A técnica dela Então Você sabe Que a peça Fica ali Muitos Você vai pegar Na loja Faz tempo Que tá lá Os tecidos E coisa e tal Você vai costurar Dependendo se tá É poeira Coisa e tudo Eu gosto De pegar roupa cheirosa Eu falo Que o cheiro Te remete Sempre a alguma coisa A tua infância Uma coisa boa Que aconteceu na sua vida Ele te traz Uma autoestima Sabe Um cheiro gostoso Sabe Desde uma comida Se você sentir cheiro gostoso Uma comida Nossa Você fica assim Só babando Então as peças Dos pets Todas vão Nem que seja No condicional Elas vão com cheirinho Vão Elas vão com cheirinho Sempre vão Eu embalo elas Quando for entregar A peça A encomendou Eu embalo Coloco numa sacolinha Coloco as tagzinhas Coloco a etiquetinha E sempre Com cheirinho Daí até uma menina Falou assim Ai ele tá fedido Mas esse cheiro Da roupa Sobressai O pedor dele Tipo assim Ela acha assim Eu quero pra mim Essa roupa Que tá muito cheirosa Sabe Então Invista em cheiros bons Né Vale a pena Imagina Eu mostrei Pras meninas ali Não usei nem Metade Nem Não usei nem metade Dos perfumes Que tem Sabe Então Invista nisso daí Também Quem não gosta De receber Quem não gosta De receber Uma ambergadoria cheirosa Eu gosto Arrumadinha Ali Tudo Com detalhezinhos Todo mundo gosta Né Verdade Só cuidar um pouquinho Gente Não vão exagerar Colocar perfume Forte demais Não é pra Molhar A roupa Não É só É É Pensa naquele perfume chique Pensa naquele perfume chique Que você tem Que você dá uma espirrada Pra se ricar E fica embaixo Né Que é pra você É assim os pets Tá gente Não os cachorros Vão começar a espirrar Do cheiro forte Verdade E E assim Você tem teu ateliê Já pronto Assim já Com máquina Tudo certinho Pra receber clientes Como é que é Tem Tenho Na verdade Antes Ele era na parte De baixo da casa Que era um comodozinho Né É Daí Conversei com a sogra Se podia dar aula aqui Ela concordou Não é melhor Eu fico preocupado De eu ficar pra cima e pra baixo Né Com a moto lá Fica em casa Sossegada Daí como a gente tem É uma afiação Em casa de ferramentas Então é só eu e meu marido Né Daí é telefone É cliente É coisa e tal Daí Nós achamos melhor Mudei pra parte de cima da casa Que era na sala E na cozinha Que não é utilizada Né Montei a parte de corte De um lado Que eu gosto de coisas separadas Né Então Gosto de coisa organizada Mas apesar que não tava organizada Ontem né Tava feia a mesa E a parte Dos maquinários Então Sempre faça um cantinho Onde vai ficar Tuas máquinas Onde vai ficar Onde você vai cortar As peças Né Fica mais organizado Que você trabalhar É melhor Até você trabalhar Tendo o lugar certo Das máquinas E o lugar certo Pra você cortar Tuas peças Né Daí eu tenho separado Aqui Ateliê Tudo Ali onde eu recebo Os clientes Ali É na sala De corte Também Daí Até elas gostavam Do espaço Tudo Ficou melhor Também O acesso É melhor Do que você Vim pela lateral E descer Na parte de baixo Também E sem dizer Que daí Quando eu era lá embaixo Eu ia cortar Era a cozinha Daí era cheio de tecido Em cima da mesa Lá Daí chegava Ai vamos fazer uma janta Jogava tudo Pro quartinho Ai gente Quando eu saí do outro dia Tava aquela bagunça Ai ai E daí É então Aí na tua casa Tu atende Os clientes Aí então Né Faça o endereço Tu já tem Já tem página No Face No Instagram Tudo Passa os endereços Aí pra gente Tenho Tem no Instagram Que tava O meu Instagram Que eu usava Poucas vezes Eu coloquei Tá no meu nome Né S.Santos Luciane Que é no Insta No Face Luciane S.Santos Tem a página Petlulis Né No Dentro do Face Tem essa página E eu coloco algumas coisas Mas a maioria Visualiza no Instagram Né Que daí tem A logo Da minha marca Né Que é moda Petlulis Né Lulis por quê? Porque as minhas enteadas Me chamavam de Lulis Ô Lulis Ficou sabe De começo Eu vou colocar o quê? Lulis Lembrei delas Né Daí então No Insta Essa é a minha página Que eu tenho Vou postando As fotos Dos clientes Né Se possível Te postar sempre Foto com as roupas Que você fez Com os clientes Dos clientes Sabe Vestido Os pet vestido Com a roupa Até receber O elogio De uma De uma cliente Nossa Nossa É que bom Você Tira foto Já com a roupinha A cliente Com a roupinha Fica mais fácil Pra gente ver Como é que fica Porque as minhas aqui São todas envergonhadas Pra colocar roupa Né Não consigo tirar foto Delas Então São Tipo Sempre vai ser Uma peça Numa raça Diferente Né Num pudo Vai estar Uma peça Fica de um jeito Num Bulldog francês Né Tipo Elas vão ter noção Como é que vai ficar A roupa Naquele tipo De raça Então eu aconselho Também vocês Tirarem foto Do pet Né Do clitor Vocês Com a roupinha E você Anuncia Como tu disse No Instagram Bastante Né No Instagram No Instagram Eu vi teus vídeos lá Você grava Com os clientes Manda os vídeos Você posta lá Então isso é um anúncio Que acaba pegando Você indica O pessoal Tire foto Me marque no Insta Eu vou dizer Tire foto E me marca no Insta Pode me marcar Ou me manda Que eu te marco Qualquer coisa Tem Insta Tem Então me passa aqui Que eu vou te adicionar Eu vou conseguir Até que diz Os videozinhos Sabe Da sopa Que eu fiz E ficou uns de fora De uma cliente Mandou pra mim Ai a Nina Ficou de fora Não, não Tem mais gente De fora Vou fazer mais um Vai ter o quarto vídeo Ah, viu Então, gente Olha a dica legal Que a Lu dá Viu Vocês sempre peçam Pros clientes De vocês Marcarem Vocês No Instagram Vocês Tirarem foto Marcarem Isso É aquele Famoso Boca a boca Né Um vai ver Ah, você tem Que está pulando Eu vou lá Ver se ela consegue Fazer Então Sempre Essas dicas Maravilhosas Essas nossas lives São principalmente Para trazer dicas Para vocês De como vocês Agir No mundo pet De como vocês Conseguirem Os clientes De vocês Então Sempre a gente Está trazendo Live Com dicas De como vender Dicas De qual máquina Usar De qual tecido Usar Como a Hoje a Lu trouxe De tecido Gente Que eu falo Bastante Inverno Moletom Soft Oxford Se vocês Foram fazer Uma roupa Mais Softificada Tipo blazer Verão Sempre tecido Leve Tricoline Tem Outros Vários Tecidos O Oxford O Oxford É ótimo Verdade É verdade Ele tem que ser melhor Do que o Tricoline O Oxford Ele é mais fino Ele é mais fino Do que o Tricoline Para fazer vestido O Oxford É ótimo Por causa do caimento Dele Ele dá Um Um franzido Melhor Então Tem bastante Opção de tecido É só vocês Perguntarem Vão na loja Perguntem mesmo Quando vocês Foram na loja De tecido Não sei se você é assim Quando vocês Foram na loja De tecido Vocês vão Com o tempo Nem que seja Para comprar Um tecido Só Vocês vão Conhecer Todo tipo De tecido É a melhor Coisa que tem Uma coisa É eu pegar Um tecido E mostrar Isso aqui É Tricoline Vocês Daí do outro lado Não vão saber Se é mesmo Porque Né Agora na loja De tecido É diferente Vocês vão lá Vocês vão Tocar no tecido Que tecido É esse Que tecido É esse Então pergunta Enche o saco Do vendedor Mesmo Pergunta Porque é lá Que vocês vão Aprender Sobre tecido É lá Aprende bastante E outra coisa Uma dica Que a PIN Fazer Não faça Não acabei fazendo Eu vou ter que fazer Pega retalho De tecidos Que vocês têm Que vocês gostam Para vocês Saberem a diferença Para saber Que tecido Que eu vou usar E faça um book De tecidos Faz um book De tecidos Daí você Ah, quero fazer tal Qual tecido Que eu vou usar Você não precisa ir lá Ver qual que fica Você tendo um book De tecido ali Você vai sentir A textura Vai ver Esse aqui é o tecido tal É Tricoline Esse aqui é Oxford Esse aqui é Lã batida Esse aqui é o gabardine Então Para você ver O que vai ficar melhor Na tua peça Então Ao invés de você ir lá Perder tempo Ah, vou fazer tal coisa Ficar lá Tipo, uma hora Vendo que tecido Que eu vou usar Para tal peça Você tendo um book De tecidos Você já vai Com a ideia Essa que eu vou comprar Já agiliza Também você Você não perde tempo E tendo ali o book Um catálogo De tecido Com tecido Um pedacinho O que a Lu Está falando Faz um Tipo um livrão De tecido Corta um pedacinho De tecido Coloca ali O quadradinho Escreve o nome Do tecido Ali A cor Se tiver várias cores Corta Aí quando o cliente Vem Qual tecido Ah, eu quero essa roupa Que tecido dá Ah, é o boletom É o soft Você mostra para o cliente O cliente já sente A textura ali Já pode escolher Ali Pelo catálogo De tecido E não É como fazem Com a tinta, né? Isso É que nem assim Se você vai para o cliente Que nem Ah, eu quero escolher O tecido Ah, eu trabalho tal Mas eu não conheço Eu tenho que explicar Para ele como é que é Tal Assim, se você for Atender o cliente na casa Você já leva esse book De tecido para ele Ele já vai ver Se é isso É tecido que ele quer Mesmo para o pet dele Ou não Né? Tinha perguntado Da essência Que você indica Para o perfume Do cachorro É... Cítricos não Porque ele sai Tem que ser Meio doce Cicado, sabe? Não muito doce Tem que ser doce Porque o cítrico Ele sai o cheirinho logo E o doce Ele fica mais Tá? Então ele fica Tipo Aquele baby Né? A lavanda também É bom Deixa eu ver Qual que eu tenho aqui Deixa eu pegar Maria Tereza Beijos Não é propaganda Mas eu gostei Tá? Cereja e avelã É muito bom Até me acostumar Com ele Eu passava dor de cabeça Porque ele é bem docinho Mas ele fica na roupa Gente Não tem Ele fica na roupa Do pet ali Ele Não Não sai Sabe? Ele fica bem cheiroso Ainda menos Se tem mais alguém Que trabalha com condicional É bom ter Né? Pra passar na roupinha Né? Daí quando muitos vão condicionais Eu acabo colocando Tipo Deixando pegar um arzinho Nele, né? Tudo ali na roupa, né? Daí depois eu passo de volta E o outro é esse liso Aqui, ó Ele também é docinho Tá? Então Coisas que for mais adocicadas O cheirinho mais adocicado Que ele fica melhor na roupa Do que o cítrico, tá? Então tá Alguma pergunta, gente? Mandem as perguntas De vocês aí Pra mim Pra Lu Estamos ao vivo aqui Esperando vocês Olha a minha tia ali Oi, Tia Lola Meu primo acabou de entrar também O Adilson Oi, Adilson Então Lu Tá Da crise você já falou Você Eu Assim Eu sei A gente já conversou Você disse que não tem ainda Um financeiro fechado, né? Não Mas Você consegue Nos passar assim E tá dando Tá dando Pra ti Tipo assim Ah, Sheila Só que Eu não tenho Financeiro fechado Só que Tá Se eu Quisesse comprar Alguma coisa Hoje Pra mim Uma máquina Alguma coisa Eu poderia Contar com a parcela Eu poderia contar Com o valor Que eu vendo De pet Você consegue Me passar Alguma coisa Assim? Sim Consigo Apesar de estar Dois meses Só Nesse ramo O que eu tô Tendo Tô ganhando Bem Tá Tá ajudando Bastante É Que nem eu falei Pra você Se daqui a uns Três meses Eu consigo Passar pra você Mais ou menos Quanto de lucro Que eu tô dando Porque a maioria Agora Tão mais É investindo, né? Na área Como comprar uma impressora Né? Essas coisas Que eu tô investindo Mas Se não fosse Pra ganhar dinheiro Eu não tava A Lu começou A fazer sublimação Também, gente Nas peças Tu não trouxe Uma peça sublimada Pra mostrar Pro nosso povo? Deixa eu pegar aqui Aquela lá Só especial Que fez A gente falou Que se fosse Você não vendia Guardava Então ali Foi Ali que eu tava Procurando Um dos vídeos Que me ajudou Bastante ali Foi da Ciana Em questão De começar A fazer sublimação Né? Olha Olha só, gente Gente, isso aqui Eu não usei O papel O papel Pra sublimação Eu usei Folha 4, gente Folha 4 Ficou assim Ó Que lindo Muitos falaram Parece que é real A foto Foi tirada A foto Do cachorro Que foi colocada Aqui, né? Não é um desenho Ficou lindo Então você Tipo assim Ela Ela começou A fazer A sublimação Essa semana Olha só Que lindo Que ficou Tudo nos testes Então A Gabi Perguntou Deixa eu ver Aqui Tá aqui pra cima Deixa eu ver Aqui A Gabi Perguntou Que perfume É esse É próprio Papete? Não Águas Para lençóis Águas para lençóis Não é a própria Papete Aquelas que você Usa Para Para tecidos Águas para tecidos Que você usa Muitos usavam Usam Na verdade Quem começou A fazer isso aqui De colocar Nos pets Acho que fui eu E acho que a outra Menina teve ideia Também, né? Do cheirinho Você usa Para Para dar cheirinho No ambiente da casa, né? Nos tecidos Nas cortinas Então é esse que vocês usam É... Água para tecidos Tem bastante gente Que vende, né? Mas que nem eu digo Eu invisto numa coisa boa, né? Gente Não vou me comprar lá No... No um real lá Então, gente É que não é Para passar no pet A dica que a Lu Está dando E a Alessandra Também trouxe Na outra live É para Mandar A roupa Que sai do teu ateliê Da tua loja Cheirosinha Gostosinha Para o teu cliente Para quando o teu cliente Tocar na roupa Abrir o pacote Né? Ele sentir aquele aroma E se sentir bem E... E acaba que o teu cliente Fica fiel a você Compra só de você Porque lá É... Eles são caprichosos Lá eles mandam Tudo limpinho Tudo bonitinho Tudo embaladinho Eles querem que você Que você tenha O mesmo cuidado Que eles têm Compete Eles querem que você Também tenha Esse cuidado Compete Deles também Então, essa é a dica Que a Lu e a Alê Trouxeram A Alê trouxe Na outra live E a Lu trouxe Agora deu Mais ideias aí Embalagem Estavam me perguntando Ali eu não sei quem Eu acho que foi a Tereza De como que você Embala O teu... As tuas peças Se você tem Uma sacola especial Se você mandou Fazer uma embalagem Especial Aonde que você Manda fazer Essas embalagens Não Tudo é o que faço Então, eu comecei Assim com a Com a sacolinha De TNT Mandei fazer o carimbo Com a minha logo Até tinha mandado Para a Sheila O que ela achava Carimbo ali Comprei um carimbo grande Tentei passar tinta Com a tinta Não ficou legal Depois eu vi As meninas passando O rolinho De tinta Para fazer Para carimbar Numa Que eu vi ali Mas a sacolinha De TNT Que eu faço Carimbo Minha etiqueta Carimbo Minha logo Daí agora Eu fui na Loja de embalagens Comprei As embalagens Para a gente É baratíssimo Vocês É muito barato Vocês não vão Não é que vocês Vão estar Desperdiçando Vocês vão estar Agregando valor Para a tua peça Eu coloco agora Na embalagem plástica Coloco minha tag De adesivo Né? Com a minha logo E coloco Dentro da sacolinha De TNT Né? Agora vi Agora também Eu tenho bastante Papel craft Fazer sacola De papel craft Em casa também Gente Custa mais barato É uma coisa Que você fez Você Nossa É bem prático Né? Então Vou fazer agora As de craft Da sacolinha de craft Com o meu carimbo Também Ah Nem carimbo não Gente Vou usar sublimação Na sacolinha de papel Vai ficar lindo Vai ficar lindo Então Chega o negócio aqui Tá crescendo Né? Ó Então gente Tem uma pergunta Aqui Lu De uma Deixa eu achar É Estão perguntando Qual impressora Que você usa Eu sei Né? É a mesma que a minha Mas Você vai explicar Para elas Tá? Qual impressora? Eu uso a Epson Pesquisei bastante Né? Daí já Na verdade Eu já tinha visto Para mim isso aí Há tempos atrás Fazer minhas etiquetinhas Para fazer Que eu tenho uma A laser aqui Ela queimou Que eu ia fazer Nas etiquetinhas De me colocar nas roupas Já estava com esse pensamento antes Daí eu fui vendo vídeos Fui vendo ali Daí incomodando A Albertina A Albertina Incomodando a Cláudia A Cláudia Deixei Incomodando Ela estava namorando Na hora que liguei Para ela Você vai lá namorar Então Depois conversamos Sobre isso Né? Então é uma Epson Tá? A minha L3150 Que é com Wi-Fi E com scanner Né? Tem a Epson A L3110 Que ela não tem Wi-Fi E não tem scanner É que tem que ser Coltonio de tinta Gente Todo mundo pergunta Dá para usar? Apesar que a gente sempre fala Sempre vem a mesma pergunta Gente Tem que ser zerada Tem que ser zerada 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 Não pode ter usado A tinta normal Da Epson E tem que ser a Epson Porque eu estava vendo Ali umas outras coisas Uns vídeos Que eu estava assistindo Ela consegue Ela não vai Ela consegue Tipo a espessura Da tinta Da sublimação Ela consegue passar As outras já não Porque ela é mais grossinha Né? Cheio lá A sublimação Daí dá problema Nas outras Então Tem que ser Para quem vai começar Pequenininho assim Que nem eu Né? Você compra lá Nas lojas da van Eu sei a perna bucana Dez vezes sem juros Investe ali Gente Vocês não tem noção Do que vocês podem Fazer na sublimação Eu estou encantada Também De Tipo assim Eu sou muito Eu quero fazer Coisa diferente Não quero fazer Igual aos outros Sabe? Estampa diferente Eu quero fazer Algo diferente Caso estampa Que eu quero Sabe? Ah, podia ser Essa estampa Mas não é Então com a sublimação Você consegue Fazer os laços Você consegue Fazer as gravatas Você consegue Fazer as bandanas Né? Esse tecido Que eu fiz ali Faz bandana Que eu fiz aqui Eu imprimi aqui Na sublimação Ele é o Oxfordine É o Oxfordine Então você pode Estampar ela todinha No Oxfordine A bandana Né? Vai ficar lindo Com a estampa Que você quer É maravilhoso E é mais opção Para o teu cliente, né? Sim Mais opção Já pensou Vender A roupa Cirúrgica Por exemplo Com a logo Do teu cliente E é possível Com a sublimação É possível Ah, faz Você pega Vai fazer Ah, vamos fazer Umas bandanas Com a logo Da tua empresa Nossa Dá para fazer Ah, tipo Ah, quero fazer Uns lencinhos Assim Para dar Assim Dá para fazer também Tranquilo Dá para fazer tranquilo Que hoje em dia Que hoje em dia A gente vive Na pandemia Toda é máscara Até uma Minha Vou ficar Com o teu contato Pelaria Que eu pedi Para ela Os papéis Eu vou ficar Com o teu contato É o que eu quero Fazer Nas máscaras Aqui da empresa Que a sublimação Se está bom Já ganha cliente Ali também Então Tudo Tudo se agrega Valor Que nem Fala assim Que a gente tem que saber Só uma coisa E focar naquilo Mas hoje em dia Do jeito que está Com essa pandemia Que veio Você tem que saber Fazer tudo Tudo Antes Ah, segue só Essa área aqui Fique só numa coisa Siga ali Antes podia ser assim Mas hoje Não Você tem que fazer Várias coisas Saber fazer várias coisas Para você com esse Com o mercado Que está baixo Muita gente desempregada Então E a linha pet Você Que nem diz a Ale É um nicho Muito grande É muito grande Você não fica Sem trabalhar Não fica Não fica Verdade Mesmo na pandemia O molde As roupas pet Está vendendo bastante Só não vende Quem não quer Quem não sabe Trabalhar Tem umas meninas Às vezes Que diz Ah, mas eu não estou Conseguindo vender Eu fiz Está tudo aqui Eu não estou conseguindo vender Analise A tua forma De abordar O cliente Analise A forma De você Anunciar As tuas peças Porque se você Não está vendendo Alguma coisa De errado Está acontecendo Com a forma De você Mostrar As tuas peças Gente Eu não vendo Eu vendo só molde Mas é Direto Gente Batendo na minha porta Querendo roupa Para cachorro Esses dias ainda Eu disse Para a minha dentista Flor, eu não vendo Mas eu vou fazer Para tuas budog Já que elas estão com frio Eu vou fazer Para elas Para te doar Mas vender Eu não vendo mais Porque as minhas alunas Fazem isso Gente, então E tem campo Para todo mundo Se você não está vendendo É porque você não está Sabendo apresentar O teu produto É foto É foto Que você não está Tirando legal É o lugar Onde você está Anunciando Não está legal Porque também Uma coisa Se você não mostrar O teu produto Você não vai conseguir vender O teu produto Não vai sair Da partilheira Para se vender Você tem que apresentar Ele Não é mesmo, Lu? Você tem que ir atrás Você tem que ver Do que está errando O que você pode fazer Tanto é que Quando eu comecei Ali para as fotos Eu tinha As cachorrinhas Não são muito Tirar foto Então eu fiz umas peças Como é que eu vou fazer? Gente Tem tantas ideias Para você Tirar uma foto Bem tirada Até no começo Eu coloquei Tinha um tecido De 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 tweed Acho que era Ali, não lembro Eu fui Eu sabia Que perto de cá Tem uma árvore Com as árvores de inverno Com as folhas Bonitas, grandes Fui lá Catei as folhas Coloquei em volta Ali da peça Tirei foto Coloquei Tipo assim Sabe? Você vai começando Por aí, né? Como eu não tinha Ainda Os clientes Ainda Então eu tirava foto Assim Eu fazia Tipo um cenário Tentava fazer Um cenário Para poder tirar foto E foi indo Depois pega um cliente Assim que você começa Você tem que ver O que que te atrai Sim Para você passar Para o cliente É como A nossa querida Albertina Está falando aqui O armário Danisa Produto guardado Não vende É isso aí Não vende Não vende Você tem que mostrar Você tem que sair Hoje em dia A gente vive Numa pandemia Que a gente não pode Sair para fora Eu entendo Na época Que nós Não estávamos Na pandemia O que que eu fazia? Ah, eu ia Para a pracinha Levar minhas meninas Brincar No parque Levava a Sofia Junto Com uma roupa Que eu fazia aqui Mas não era para vender A roupa Era para falar Dos moldes Vinha me perguntar Não, eu não vendo a roupa Eu vendo os moldes Mas eu tenho minhas alunas lá Então, gente É isso que tem que fazer Essa pandemia Vai passar Mas se você tem oportunidade De ir Num lugar Na casa De um amigo Na casa De um conhecido Ou levar o cachorro Ali na rua Para fazer as necessidades Você vai com ele vestido Para chamar a atenção Do público Então Porque você tem que Mostrar as tuas peças Ah, chega mais agora Não dá para sair Anuncia Tem Instagram Tem Facebook Faz o YouTube Faz o YouTube Com um videozinho dele Andando de roupa Engraçado Hoje em dia é bomba No YouTube É vídeo de gato E cachorro Vestido Né? Então faz o YouTube Pronto Coloca lá Todo mundo vai ver Eu tenho certeza O sucesso, gente É garantido Só não vem de quem não quer Porque É uma coisa certa Roupa pet Produto pet Tem mercado E vende Vende muito Quem é esse tipo o quê? As meninas que estão começando agora Tipo assim Mas que peça que eu vou fazer? Eu não consigo fazer uma jaqueta Consigo colocar um zíper Começa pela Pela cabiseta básica É o que mais vende É o que mais vende Isso vende bastante Só o que Ah, mas todo mundo faz igual Tá? Todo mundo é todo mundo Você é você Você tem que fazer O diferencial O teu acabamento O material que você vai usar A apresentação da tua peça Pro cliente É você que vai fazer o diferencial Ah, da cliente É mais barato que a minha Valorize o teu serviço Né? Não da cliente Ah, eu vou fazer mais barato Porque ela fez Não Valorize o que Você sabe o que você usou Você sabe como é que você fez O tempo que você gastou Né? O material que você comprou O material melhor Essas coisas Então valorize a tua peça Não é porque fulana fez mais barato Que você vai fazer a mesma coisa Não Valorize Lógico Não vai colocar um absurdo o preço Né? Mas valorize ali O teu Mesmo que seja a camiseta básica Você coloca um detalhezinho Que nem uma cliente Que fala assim Lu, eu quero bem básicos Gente, eu não sei fazer básico Ah, já coloquei um brilho Coloquei um laço Eu coloquei alguma coisa Sabe? Então faça Fiz a camiseta básica Mas já fiz Que nem a artista Falou assim Coloca um babadinho, né? Eu já coloco um babadinho Coloco um topzinho Com um strass, sabe? Elas gostam de ver isso nos pets E coisa colorida Não tem Tem que ser coisa colorida Tem que ser estampas coloridas Alegres pros pets Né? Então invista Não há um cinza Não, gente Faz uma coisa Podem colocar um cinza Mas incrementa esse cinza, né? É isso que vai chamar a atenção Um bolso colorido Um bolso rosa Um bolso azul Alguma coisa tem que ter Gente As cores É importante A Lu ter trazido Isso de cor Gente, a gente tem que pegar Sempre pensar assim A gente tá fazendo roupa pra pet Não A gente tá fazendo roupa Pra bebê Para bebê Então vamos olhar As cores que um bebê usa Um bebê humano usa o quê? Um bebê humano Você não vai ver um bebê humano Toda a vida vestido de preto Pode até usar preto Mas vai ter alguma coisa colorida Né? Vai ter alguma coisa Uma sublimação Com brilho Que tem Agora eu tava vendo ali Que tem com brilho Com gloss Não sei o quê Lá esse jeito Vai, fica show Então Então, gente Vamos caprichar com cores É desenho É como a Le Ah, a Le A Le tá falando de mim A Le nem tá na A Le Tu não tá na live A Le Eu vou te pegar Então É como a Lu diz Coloca uma sublimação colorida Bonequinho Cachorrinho Usa bastante Esses dias Tava na moda Tal de LOL Gente Vocês não tem noção Que me pediram De peça de LOL Quando tava na moda Os tal de Pokémon Gente Meu bazar Meu último bazar Ainda foi na época Do tal de Pokémon Tu não tem noção Tanto de camiseta básica De Pokémon Eu sei todos os Pokémons Porque eu tive que aprender Tanto de camiseta básica De Pokémon Que eu vendi lá em Brumenau Nos bazares Então, gente É aproveitar É ficar de olho Nos desenhos Por quê? Porque o papai e a mamãe Você tem que respeitar O estilo do papai e a mamãe Não é o cachorro Que vai comprar de você É o papai e a mamãe Se eles gostam Se eles gostam De vestir o bebê deles Como um bebê humano Eles vão acompanhar A tendência infantil E a maioria Acompanha a tendência infantil Vai pela tendência infantil Isso mesmo Pela tendência infantil Que nem Muitas vezes ali Voltando à sublimação Que eu tô amando, né? Assim Muitas vezes Tecido com o personagem Sai caro, né? Então, se você Ter ali Possibilização Você pode estampar Ali do Mickey Da Minnie Da Xuxa Da LOL Do que você quiser E você fazer A tua espança A tua Estampa personalizada Ali E fazer a tua peça Porque é cara Essas peças De personagens É cara Daí até ajuda A agregar um valor Pra você vender E tem a estampa ali Até me falaram De foto Pra você colocar Do cachorro Tu precisa colocar A foto do cachorro Com o nome Me pediram já Também Sabe? Então São Ns ideias Que você tem Pra fazer Ns ideias Não tem Na época Do Que eu vendi Ali no shopping Que eu tinha o stand No shopping De verão Aqui De pistaz O que a gente fazia, Lu? A gente levou A prensa Levou A impressora Tudo Da impressora 3D A impressora grande Que eu esqueci o nome A gente levou Tudo lá pro shopping Então o que a gente fazia? O dono vinha Aí a gente tinha a camisa Eu não faço roupa de humano mais Mas a gente comprou Várias camisas brancas E tinha camisa De todos os tamanhos humanos E daí eu fiz as camisetas básicas Nossa, a famosa camiseta básica Ali, branquinha Tal, tal O que o dono fazia? Eu quero a foto minha Na roupa do cachorrinho E a foto do cachorrinho Na roupa dele Muito legal Muito legal A gente fez muito isso Então é uma ideia legal aí Pra fazer Quem tem sublimação Quem tá Você faz com prensa Ou com ferro? Gente, então Como é que eu vou fazer Se dito curso Eu não tenho A prensa louca de cara? Daí Assisti um vídeo Da Ciana Da Ciana Atelier Fazendo, né? Depois eu vi ela fazendo Na cita de cetim Com ferro Sem mais Que temperatura Que eu vou colocar Como é que eu vou fazer, né? Daí assisti o vídeo dela E assim Vou tentar Vamos fazer E foi com o ferro Então não tem necessidade De você comprar a prensa Pra fazer isso Lógico Mais tarde Quem sabe Condições financeiras Que a linha PET Vai me ajudar bastante Nisso eu compro uma Mas no ferro Comprei um ferro novo também Pra poder fazer Tudo no ferro, gente Não tem necessidade De você comprar a prensa Não tem necessidade Por enquanto Não tem Pra peças pequenas Você pode fazer Tudo no ferro As roupas PET Vocês podem fazer Com ferro, gente O que vocês têm que fazer? Comprar a impressora A tinta Sublimática Tudo no ferro Aqui, ó Feito no ferro, gente E na folha A4 Normal, ó No ferro Por que que a gente Tá trazendo isso Pra vocês De sublimação Explicando pra vocês Isso Ah, mas a Sheila Saiu muito Do assunto PET Não Sublimação Faz parte Do assunto PET, gente Por quê? A animania Começou Com sublimação PET Na roupa PET Tá? Então Gente Vocês Façam As roupinhas Ah, mas eu não tenho Eu não tenho como imprimir Eu não tenho como fazer Gente, vai numa Num lugar onde fazem A sublimação Aqui a gente tem A Picare, né? Uma empresa que até É Companheiro nosso aqui Então vocês conseguem Imprimir ali As fotos As fotos Que vocês querem Os desenhos E consegue fazer No ferro A Siana É uma Companheira nossa Também De canal Uma segue A outra Aí A Silvana O nome dela Tem o canal Ciana lá Bem legal Pra quem quiser ir lá Então Vocês conseguem Tá sublimando Fazendo Umas peças Básicas Que sai mais em conta Sai mais barato E sublimando Um desenho Que a peça Vai ficar Maravilhosa Vai ficar linda E você vai conseguir Vender ela Com valor Legal Pro teu cliente E pra você Também Tá? Então tem tudo A ver Com pet Bordado Sublimação Tem tudo A ver Com roupinhas Pet Tá? Então é isso aí Quando a gente Fazia bazares A maioria das nossas peças Eram sublimadas Não tinha nada Bordado Por quê? Pra não agregar valor Porque o bordado Ele agrega um valor Então se a gente Quer fazer um bazar A gente tem que fazer Com peças mais Acessíveis Mais Né? Aham Até que foi fazer Pra Que foi fazer Pra pet shop Né? Então eles querem Peça mais em contas Né? É assim Quem não tem Como comprar A impressora Pra fazer a sublimação Tem os feltros Pra você fazer Também O feltro Você tem vários Desenhos na internet Que você Pessoas que fazem Com os feltros Carinho Ursinho Cachorrinho Se você não tem Condições de comprar Compre o feltro Feltro Você abaixa as imagens Você monta ali Usa Aquela Ter o termocolante Que tem dos dois lados Pra você passar ali Faz a costurinha ali Pra fixar Tá? Por mais que você Vai usar Um adesivo Termocolante Passa o ferro Mas mesmo assim Você faz o reforço Com a costura Um caseado Em volta Com a costura Pra não sair Tá? Gente Não vão só passar o ferro Que com o tempo Vai lavando Vai acabar saindo Tá? Mas usa também Usa o feltro Faz os desenhos De carinha De cachorro Essas coisas Tudo com o feltro Você pode conseguir fazer Também Se não tem condições De comprar uma impressora Agora pra fazer Explimação, né? Então tem bastante Possibilidades Bastante variedades Pra você Fazer nas roupas pet Coisas diferentes Só pesquisar, gente A internet tá aí pra isso É pesquisar 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 Nossos moldes Quando tem algum desenho Alguma coisa No molde Ele vai sempre Com um desenho junto Ele sempre vai Então é só seguir Eu tenho também vídeos Ali onde eu ensinei Como fazer a pintura Então a gente Sempre tá trazendo Alguma coisa Pra ajudar vocês Que tão começando aí Né? Agora Então Vamos Vamos Falar agora Sobre Um pouquinho Sobre Como que você Atende Sobre Se você Atende Se você atende No teu ateliê Dando Dando tua O teu endereço Pessoal Telefone Alguma coisa Assim Pessoal Entrar em contato Com você Como que o pessoal Entra em contato Com você Quando quer comprar Ah, eu gostei Ah, eu gostei daquela menina Eu quero comprar Aquela roupa Pra ela fazer Pra mim Como que ela Entra em contato Com você Eles entram em contato Com mim Através do WhatsApp Eu vou Na casa do cliente O cliente não precisa Vim até mim Né? Tanto isso Que eu já fazia isso Quando eu fazia As reformas Das roupas O cliente precisava Vim aqui Trazer a roupa Pra ver Eu ia na casa Ia lá pra fazer É a mesma coisa Que a roupa pet Eu vou na casa Se precisar tirar As medidas Tira as medidas Se não Manda a foto É assim que você Tira as medidas Assim que você faz E eu vou Até o cliente O cliente não Vem até aqui Eu vou até lá Porque eu gosto De ter esse Tipo assim Como é que eu vou falar Agora me fugiu A palavra Contato Ter contato Com o cliente Sabe? Tá ali Ver Conversar Tanto é que eu converso Até demais Com os coitados Eles querem sair Eu tô lá falando 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 Ter o contato Com o cliente Eu gosto disso De ter contato Com a pessoa Então Na maioria das vezes Aqui O que vem aqui em casa São mais Aqui perto de casa São meus vizinhos Mas eu vou Nos clientes Ah, mas eu vou Tirar as medidas É melhor Aham Eu vou assim Ah, precisa levar o caixa Não, não precisa Eu vou até você Se precisar Vou tirar as medidas Se não souber Eu levo pra você Se não precisa Vim até aqui Então Um dos diferenciais Que eles estão gostando É que eu vou até eles E levo o condicional Pra eles Levo a malinha lá Deixo lá No outro dia Vou lá e pego Uhum E Lu Os tamanhos Da nossa tabela Tem te atendido Legal? Ótimo Atendido muito bem Muito, 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 muito Muito bem Então Ali Não tem Não tem erro Não tem erro Até uma cliente Falou assim Que ela mandou Uma roupa Pra tirar a medida Assim, não Só que tem que Fazer decote E ver Porque aperta o pescoço Assim, mas como aperta o pescoço Aquela que eu mandei Apertou no pescoço? Não Não apertou Então é que eu uso A ribana Daí estão gostando Que elas pegam Muitas vezes Um que eu gostei Que eu sempre notei Nas roupas de pet Nas outras que eu comprei Pra minha ali No começo Começa a descer aqui Sabe? Vem parar aqui No ombro dos cachorros Aqui A abertura aqui do pescoço As modelagens da Sheila Não Fica ali Não desce Fica certinho Assim Confortável Maravilhoso Lógico Tem diferenças De comprimento A gente tem que ter medida Pra cada comprimento Cada caixa Cada raça É diferente Muitas são misturadas Umas são CRD Então Então Esse é o diferencial Mas Assim Estão atendendo super bem As peças Estão Elogiando bastante Diz que tem cachorro Que fala Vamos colocar roupa Já vai colocar roupa Sabe? Ama Não quer nem tirar Eu fico feliz Com isso que elas me falam Que teve uma assim Que ela pegava a roupa Diz que destruía a roupa E caminha não Até minha vizinha Falou assim Eu tenho que tirar Ela fica braba Eu tenho que tirar Lavar de manhã De tarde E colocar Porque se não Ela ficar doida Para ver a roupa E não vestir Sabe? Então São peças A modelagem da Sheila É confortável Para os pets É isso que eu procuro Também O conforto No vestir os pets Né? Então Se você não gosta De uma roupa apertada Você acha que o pet Vai gostar? Pegando na cava Te apertando Não, não vai gostar Então É a mesma coisa Eles também Não falam, né? Mas que nem eu falei Qualquer uma roupa Que fica apertada Não quer mais saber De qualquer roupa Pegar um trauma Né? Então E os teus modos São ótimos Ótimo Atende super bem Os tamanhos Tudo, tudo, tudo Então tá bom Que ótimo Que ótimo Eu fico feliz Graças a Deus Eu tenho Todo mundo Que eu pergunto Como é que E a tabela Da animania Atende você Graças a Deus Atende Todo mundo fala Então Graças a Deus Por isso, né? Então, meu amor Quando É sobre medida Por exemplo O cachorro é sobre medida Ele veste Tudo é 3 Mas o tamanho De comprimento É o 5 O tamanho De comprimento É o 3 E a barriga É 5 Qual Como que você cobra? 5 ou 3 Como você faz isso? O maior O maior O maior sempre Então aqui A gente chegou Chegou numa pergunta Que eu gosto muito De fazer Pra quando Quando vocês vêm Eu vou de levinho Pra pegar vocês, né? Como que você Specifica O teu produto? Como que você Coloca preço No teu produto? Assim Eu sempre Quando eu trabalhei Que trabalhava Com as fantasias Eu sigo A mesma regra É pegar Todo o material Que você Tá utilizando O preço Que você Gastou De material E fazer Vezes Vezes 3, né? E o que você Acrescentar Tipo Tipo Embalagem Então você Tem o teu material Você faz O que você Gastou Tem a questão Da luz Que é mais 3% Que você Gasta energia Essas coisas, né? Tem os outros Cálculos Que você faz Que você vê Quando você quer Ganhar por mês Ali De costura Qual que é o salário Que você queria Pra colocar na peça Mas eu sigo Assim O material Que eu gasto Multiplico, né? Pra chegar Porque daí A linha inclui Tudo que você Tua mão de obra Você O tempo Que você levou A linha Tudo tá A linha incluso, né? Eu faço assim Tipo assim Mas você Tá perdendo Dias Não, não tô perdendo Não tô Não tô perdendo mesmo Não tô mesmo Se tivesse perdendo Eu falei que não Entrava nessa área Do rampete, né? Então eu tô Ganhando bastante Com isso Então é assim Que eu faço Lógico Tem várias formas Né? Depende do que você For usar Chegando na base Dos laços Que você vai colocar Aplicar Tudo ali Tem mais formas Diferentes Mais formas Mas essa Esse é o que eu sigo E tá dando certo Pra mim, né? Pra mim Tá dando certo Então é isso, gente Lu Eu quero te agradecer Muito, muito, muito Obrigado Ah, mais uma coisinha Só tava me esquecendo Só um pouquinho, gente Agulha Agulha, gente Agulha pra não me furar As peças de malha Ah, verdade Ponta dourada Ponta dourada Você vai considerar Meu Deus Ficou furada Agulha muito grossa Não é agulha Pra ponta Que fala dourada Em cima Principalmente Nas máquinas Domésticas Sabe? Então tem Pra cada Se pesquisar Pra cada tipo de tecido É um tipo de agulha, gente Tá? Não vou me colocar 14 Pra o tecido plano Numa malha lá Que daí vai furar O preto vai vestir E rasgou, né? Então cuide também isso Cuide isso também Mais alguma coisa? Alguma pergunta? Vamos dar uma olhada Se tem alguma pergunta Aqui pra nós Eu já quero te agradecer Por ter tirado Esse tempo Pra nós aí Eu te agradeço Muito Tá aí com a gente Respondendo E ajudando Essa menina Vale ouro Vocês não tem noção Sabe aquela pessoa Que ela é Mil e uma utilidades? É a Lu, gente Uma amiga Tá com a máquina Tudo embolada Esse dia foi a Dani, né? A máquina Tudo embolada Não dava conta E eu também Não conseguia ajudar Porque eu tava aqui Toda embolada Também Com o zíper Aí eu disse Chama a Lu Chama uma Chama a outra Ela chamou a Lu A Lu deu jeito Na máquina dela Aí eu disse Eu chamava um também Outra Pra me ajudar no zíper Também não dava Gente, eu vou chamar A Luciana Luciana, vem cá Como é que eu faço aqui? Coitada Desmontou a toca Da cachorra inteira A gente Tá ligado aqui A toca pra banho Que eu já te levo Ah, ficou assim Então é Aquela pessoa Que é mil e uma utilidade Ela faz toda a vida Presente no grupo Tá respondendo Todo mundo Tá sempre tirando dúvidas Se ela não sabe Ela vai procurar Então Ela é Uma benção de Deus Na nossa vida Lá no grupo Aí tá aí as meninas Pra dizer que não Não me deixam Mentir, né? Porque é uma benção De Deus Então eu quero te agradecer Minha flor Por você Estar com a gente Por você existir E que Esses dois meses Que tu tá começando É só o início Já tá fazendo sucesso Só o início do sucesso Só vai aumentar Cada vez mais E te agradeço mesmo Por tudo Eu que agradeço Fazer parte Dessa família Animaria Pet Amando as meninas Tá? A vez em quando Faço umas brincadeirinhas Ali Mas eu só Tenho que me controlar Você também É muito querida Muito atenciosa No que eu preciso Falo contigo A Débora Então Olha Não tem Dão atenção Se a gente tem dúvida Você vai lá Faz um vídeo Mostra pra gente Como é que faz Então você não deixa Pra depois Você faz ali Na hora Eu sou muito assim Me pediu Tem que ser na hora ali Vou lá e faço Vou lá e ajudo Não deixo pra depois Sabe? É que nem eu falei Pra você, Sheila Na verdade Eu sou muito De olhar as coisas E fazer Né? Que nem a minha mãe Fala assim Quer aprender? Olha E faça Observe E faça Tipo Ela não me ensinava Como é que faz arroz? Olha e aprenda Olha e aprenda Tipo tudo assim Sabe? Então eu gosto De ajudar Se eu consigo Passar Alguma coisa Se eu consigo ensinar Que eu acho Que vai agregar Valor pra pessoa Eu ajudo Ajudo bastante Gosto Na questão de ajudar Meninas Lógico Não vou estar 24 horas Né? Mas na hora que No possível Eu ajudo vocês sim Só me procurarem Que eu dou Um jeitinho Então tá Gente Acho que não tem Pergunta nenhuma Eu espero Eu espero Que tenha Esclarecido Bastante Trazido Bastante Coisa pra vocês Que vocês Tinha gostado Na nossa live Eu amei Adorei Estar com a Lu Aqui Foi um Apesar do contratempo No começo Foi É Apesar do começo Nós Acabar Uma ia pra lá Outra vinha pra cá E não conseguia se encontrar Né Lu? Mas graças a A Albertina A Albertina tá falando Que eu citei o nome dela E ela ficou com vergonha Fica com vergonha Não Próxima live É com ela Como é que ela vai Ficar com vergonha Olha a minha cara Vermelha aqui Você não tá aparecendo? Próxima live É a Albertina Aqui Explicando A Albertina Ela vai Menina Ela vai Sim Dos grandão A Albertina Atende os cachorros Das raças grandes Então Nossa Aquele cachorro Eu amei Quero fazer pra mim Próxima live Vai ser Calbertina Armarinho Danisa Guardem esse nome Calbertina Próxima live Será com ela Tá gente? Então muito obrigada Obrigada Lu Obrigada vocês Que estiveram com a gente Desculpa os nossos Atrapalhos aqui Isso acontece Né? Mas eu tenho certeza Que foi bem proveitoso A Lu conseguiu trazer Bastante coisa legal Pra vocês Conseguiu Contar a experiência dela Contar como que ela faz Fazer bastante coisas Maravilhosas pra gente E Bora fazer sucesso Juntas gente Lembrando que o sucesso De vocês também É meu sucesso E eu amo muito vocês Boa noite pra todos Bom final de semana Pra todo mundo Beijos Te amo amiga Te amo também Tchau gente Tchau tchau Obrigada Gente Temos pacote Temos pacote de moldes 20 Tá tudo aí Os kits Falem com as meninas elas explicam pra vocês. Aproveita o preço, gente aproveita, aproveitei, semana que vem vai sair um temático ó, que máximo, viu gente também tem o meu canal pra vocês nos seguirem lá, também tem o Instagram tá, é blueanimania.com, vão lá tem o canal é Animania Maldespete até esqueci, tô nervosa que fiquei vão lá, sigam a gente, assistam os vídeos, tem bastante vídeo legal tá, e a página vocês já sabe, é aquela que não deu certo pra fazer a nossa live, tivemos o que vim fazer aqui quem quiser me adicionar aí, eu acho que eu já tô com 5 mil amigos, mas de vez em quando sai um que não gosta de alguma coisa que eu falo daí vaza, aí vocês entram tá bom, gente? Beijos pra vocês, eu amo todos vocês beijo, obrigada pessoal, obrigada tchau